Galera, vem cá, vem cá, vamos aqui fora, vamos aqui fora, seguinte, seguinte, hoje é um dia muito especial, como vocês já viram na Thumb, sim, hoje é aniversário da Roxy, ela faz um aninho hoje, dia 10 de março, e a gente preparou um negócio legal pra vocês acham que a gente deixa a b... Ah, cara, é tão chique, cara, é festa de cachorro, você viu festa de cachorro? Não, eu fazia assim, né, daquele jeito. Caraca, o meu cabelo como que tá, mãe, você nem falou que tava bagunçado. Mas antes, galera, não esquece, se inscreve no canal, explode o like, explode o like, explode o like aqui embaixo, e ó, inscreva-se, sininho, todas as notificações, pra não perder nenhum vídeo, tá? Vamos aprontar uma festa surpresa pra Roxy, com bolo e tudo. Você não tá filmando minhas canelas, né? Tô com vergonha, minha canela tá de fora. Vem cá, eu quero mostrar pra vocês o presente que a Ashley aprontou pra Roxy. Vem cá, olha uma bagunça que a Ashley fez, olha essa bagunça, um monte de coisa. Tudo isso não fui eu, só essas tintas, isso daqui, isso daqui, isso daqui e isso aqui. Tá, mostra o que que você fez pra Roxy, vem mostrar. Uma pintura pra Roxy. Ó, galera, essa aqui foi a Ashley que você fez sozinha, essa pintura, a Ashley? Sim. O pai, as nois também não daria pra fazer com alguém. O pai, a hoje... O pai, a hoje eu fiz o da Roxy, tá? Então pode falar. Hoje eu falo a ponto. O pai, a hoje eu fiz o da Roxy. É, ela tá latindo. Olha o Roxy, tu mais que não tem a escutar, eu tô te falando, hein? Olá, Sophie, Sophie, não faz barulho, eu acho que ela tá escutando. Esse aqui é o desenho, a pintura que a Ashley fez, ela fez assim. E aí, aqui ela não pintou, ficou igualzinha a Roxy. Parece Roxy? Sophie, o que que você acha? Parece. Nota de 1 a 10. Qual que é a nota que você dá pro desenho da Ashley? 10. 10? E vocês, galera, comentem aí qual que é a nota que vocês dão, eu também dei... Olha, ela tá escutando. Vamos parar de falar dela, esconde o desenho, Ashley. Tá. Escondem esse desenho, senão ela vai ver. Vamos lá agora preparar a surpresa pra ela, venham comigo que vocês vão ver. Tá lá, tá lá no quarto da avó. Roxy, tudo bem, Roxy? Vem cá. Tudo bem. Vem cá. Você não é Roxy, cara, tudo bem. Não precisa responder, cara, ela sabe o que falar. Não é que você sabe falar, Roxy? Claro que eu sei. Viu? Roxy, você sabe que dia que é hoje? Não, que dia é hoje? Não sabe? Como assim, ninguém falou pra você? Me contou o quê? Então, mas eu não vou te contar, então você vai ficar aqui na cama, tá? Você vai ficar aqui na cama e aí vai ficar trancada aqui depois... Porque tá dando sono essa história, mas você que tá com sono. Você vai ficar aqui? Mas eu não quero ficar aqui. Não, eu sei que você não quer ficar aqui, mas tem que ficar, tá bom? Fazer o quê, mãe? Tá, então fica um pouquinho aqui. Fica aí que a gente já volta, tá? Fica aí. Não, não, não. Não pode vir junto, não. Eu vou apurar, gente. Meu Deus. Falou. Roxy, fica aí. Vem, vem, eu vou trancar a porta do quarto. Tchau, Roxy. Você vai ficar aí. Fica aí. É surpresa. Vai ficar assim. Não, não, não. Vai falar. Espera aí. Corre aqui. Corre, 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 corre. Pronto. Acho que ela ficou um pouco brava. Ficou brava, mas agora a gente vai preparar a surpresa pra ela. Bora lá. Tem alguém que tá brabo. Chega aí que eu vou mostrar pra vocês o que a gente comprou pra Roxy. Um óculos, galera. Mentira, né? Não, não é óculos, não é óculos, não é óculos, não é óculos, coloca óculos aí. É que quando a gente é pobre, a gente comprou esse óculos, é mais fácil. É, no começo do canal, está atualmente. 3, 2, 1, e se você quer ver, deixa o like aqui embaixo. Vai, 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 tem que deixar o like antes de abrir. Olha, você não tinha visto aí, né, mãe? Não. Não tinha visto aí. Nem eu nem sabia que era assim. Olha, tem a foto da Roxy. Tem a foto da Roxy com o que? Esse aqui é meu nome? Noob, só. Noob, só. Faz tempo que a gente não monta o Noob, só. Aqui tem uns desenhos de Roxy. Aqui tem ela, a própria Roxy. E aqui atrás é escrito Parabéns Roxy. Olha que legal, deixa eu tirar o bolo aqui pra ver aqui, ó. Olha lá. Parabéns Roxy. Tem a surpresa? Tem, aí abre aí. Abre pra você ver a surpresa que tem. Tudo bem. Que delícia. Não, é que são tudo bem. Não. Olha, galera que a gente sempre pede é Sugar Inbox. Eles são muito bons. Sugar Inbox é underline, arroba, underline Sugar Inbox. O Instagram deles ficam lá, porque os bolos deles são uma delícia. É tudo temático. É. E aí, você não vai comer toda a brigadeira pra todo mundo, né? É, né, Ashley? Você não vai comer toda a brigadeira, né, Ashley? Pra todo mundo. Não. Não, então não é um balanço de cabeça, não. Vó, e a vó preparou um negócio. O que você preparou, vó, pra não é isso? Balanço. Ah, spoiler. Tem um spoiler. Não, sim. Não pode dar spoiler. Mentira não é balanço. Mentira não é balanço. Olha lá, galera. É balanço. Balanço que a gente vai colar agora, vai encher. E vai colar ali e preparar pra mostrar pra Roxy. Ah, o que você pode deixar... Olha lá. Um ano. Um ano. Eita. Um ano, um milhão. Bora então começar a montar, né, galera. Tá pronto? Tá pronto pra encher todo mundo? Sim. Então bora lá, galera. Agora em velocidade total, preparando as coisas pra Roxy. Galera, vou falar um negócio pra vocês. Roubei o bolo escondido delas. Elas não viram. Ladrão. 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 Ladrãozinho. Elas tão lá enchendo os balão, tá ligado? Essa vai ser a minha melhor. E aí eu roubei o bolo delas aqui, ó. E vou comer brigadeiro escondido. Quem nunca fez isso, né? Comer um brigadeirinho escondido só. Pera aí. Só um. Só um. Só umzinho. Depois elas vão falar. Ué, mas cadê o brigadeiro que tava aqui? Puxa, eu tô em dúvida. Comente aí. Se preferir brigadeiro, beijinho. Eu vou pegar esse beijinho aqui. Quando eu era menor, quando eu era criança, eu gostava de beijinho. De brigadeiro. Mas hoje eu gosto menos doce, sabe? Não muito doce. Vou experimentar. Fica melhor cada vez mais. Vou pegar assim mesmo, pra ninguém ver. Vou colocar de ponto cabeça. Aí. Hum. Muito bom. Muito bom. Deixa eu fechar isso aqui, ó. Eu vou devolver lá, senão elas vão ver. Depois eu vou ver a hora que for comer. O que eles vão falar? Pronto, fechado. Vou lá levar pra lá. Chegou o momento. O momento degustação com o papito. O momento Masterchef com o papito. Sim, vou fazer um café, galera. E o café tem. Tem a maquininha. Tem o bagulho pra passar. Mas o melhor é esse aqui. Quando você passa na mão. Você pega aqui, não liga a bagunça. Tá uma bagunça aqui. Mas eu gosto de passar direto na garrafa. Momento cafezinho. Bolinho com café é GG, entendeu, galera? O negócio é bom. O negócio tem que ser assim. Vamos aqui, dobra. Ó lá, balão voando, cara. Que isso? Balão voando, aniversário da Roxy. Dobrou. Colocou aqui, ó, galera. Ó, ó, ó. Três. Três colherzinhas. Ó, Roxy. Ela vai ver o aniversário dela. Segura ela lá, gente. Ó, três colherzinhas. Pronto. Colocou três colherzinhas. Sem derramar. Pode ver, não faça sujeira. Não faça sujeira nenhuma. Isso aqui? Isso aí já tava. Outra vez que minha mãe passou café. Agora, ó. Você derrubou café aqui? Eu derrubei café nenhum. É, foi a roxinha. Agora é só esperar terminar a decoração e o nosso bolo estar pronto. Nosso bolo estar pronto não. E a festa estar pronta. Para tomar cafezinho com o bolo. Galera, estamos com um problema. Não estamos conseguindo colar as bexigas na parede. E agora? Será que a Roxy vai falar... Meu Deus, a minha festa de aniversário não tem bexiga na parede, né? Será que ela vai ficar preocupada com isso? Não, é só foto pro Instagram pra ficar legal, né? Se você não segue o Instagram, sigam lá. Porque a Sophie tá fazendo... Aqui tá escrito aqui. Opa! Aqui tá escrito aí? Opa! Ah, entendi. Tá derrubando tudo no chão. Ola não tá escrevendo nada. E aí, vó, tá difícil colar as coisas na parede? Ah, fica complicado, né? Tá quase assistindo? Acho que eu vou pro YouTube procurar. Quem quiser contratar alguém pra decorar, só chama a vó também. Ih, a vó também. A vó também. A vó também. O que a gente vai fazer, a gente vai pregar um preguinho ali, um preguinho ali e pendurar num barbanco. Não, não, vai estragar a parede. Não pode estragar a parede, é. Então vai... Vamos tornar a janela de vidro? Vamos, vai ter que mudar pra lá a mesa, exatamente na janela de vidro. Muito boa ideia. Boa ideia. Dá um like. Galera, agora eu vou ir lá chamar a Roxy pra gente ver qual vai ser a reação dela com a festa. É mesmo? Então vai lá. Vamos lá, galera. Vamos ver qual vai ser a reação da Roxy, hein? Chegou a Roxy! Eeeeeee! Roxy! E aí, Roxy, do aniversário! Oi, pai! Olá, Roxy! Oi, 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 oi! Oi, oi, oi! Olha aqui! Olha a curiosidade, viu? Olha que lindo! E aí, Roxy? O que você achou? Você gostou da festa do aniversário? Eu adorei! Então pode ser! Ah, é? Tem bolo de aniversário? Tem, claro que tem. Tem bolo. Vamos mostrar o bolo, vai lá. E aí, ó. É o que eu mostro. E aí. Um, dois, três e... Olha, Roxy! Roxy, você gostou! Gostou? Vamos ver se está igualzinha. E aí, galera? Olha só. Viu? Ela está com números. Olha aqui. Também tem isso aqui, Roxy. Olha isso aqui, a surpresa. Tchan, 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 tchan. Brigadeiro! Gostou do brigadeiro? Eu adorei! Aniversariante sem chapeuzinho não é aniversariante. Olha lá, chapeuzinho! Êêêê! Vou tirar a foto, galera, dela para colocar no Instagram. Siga o Instagram, arroba pai também joga. E aí, Sofia? E aqui está escrito Roxy. E daí está... Boa! E daí ela não está fazendo assim. Parabéns! Parabéns! Aqui está Roxy com sua pintura. Não sei igual. E aí, Roxy, o que você achou? Você gostou? Eu achei demais! Ah, muito bem! Só falta uma cor. É? É comer o bolo! Não, não, não. Você não vai poder comer o bolo. Você pode comer o... Como que fala? Ossinho. O petisco. O petisco. Olha lá! Um ano, Roxy, o aniversário aqui. Viu? Que legal! Um ano, Roxy. Acho que o chameu é meio grande. Boa! Vamos tirar umas fotos. Vai! Foto editor! Bora! Agora eu vou experimentar o doce. Quem comeu um doce? Comeu? O que é isso? O que é isso? Ah, Dona Ashley! Não fui eu! Que eu? 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 Vamos tirar umas fotos. Deixa eu experimentar, né? Vamos ver se tá bom o doce. Você experimentou se já for, né? Eu não. Claro que foi. Nossa, o que você tava com ele? Não! Não foi eu! Não foi eu! Tava tirando sua foto. Canta parabéns! Canta parabéns! Canta parabéns! Vamos lá, vou cantar parabéns, Roxy. Parabéns pra Roxy! Nessa data querida! Muita felicidade! Muitos anos de vida! É pique! É pique! É pique! É pique! É hora! É hora! É hora! É hora! Ratibu Roxy! Roxy! Com quem será? Com quem será que a Roxy vai casar? Não! Não tô muito feliz! Tá com a vergonha! Tá com a vergonha! Vamos comer! Vamos ver se é bom! É pique! Deixa ver! Olha! Olha! Olha aqui! Não quer? De toda pasta cheia! Ah! Delicioso! Roxy! Ela quer comer? Não pode! Ela vai comer o petisquinho dela! Vai comer o petisquinho! Você não pode comer! Vamos pegar lá o petisco pra ela! Tá gostoso? Tá bom! Olha lá! Agora chegou da Roxy! Olha já! Olá Roxy! Solange hein! Olá Roxy! Aaaaaah! Deixa o Like! Não esquece! Se inscreve no canal pra fazer parte da familia mais divertida do YouTube! Escode Like! Parabéns pro Roxy! Um aninho pra Roxy! Né Sofi? Ainda até a pouco o Rucinho caiu na boca dela! O Rucinho caiu! Então tá bom! Tchau galera! clica nos outros vídeos e não esquece vai tocar a música aí, clica aí nos outros vídeos que vai aparecer com a tela final, tchau!